Pessoal, 7 horas 10 minutos, agora sim estamos ao vivo na nossa aula. Então, página 65, o que eu quero de início aqui? Eu não vou jogar na tela o livro, porque eu acredito que todos já estejam com o livro aí em casa. Quem puder ligar o vídeo também, ficaria bem bacana conversar aí, simultâneo, vendo vocês falar comigo. Enquanto isso, o que eu vou pedir? Na página 65 eu tenho a introdução desse texto nosso, desse nosso debate. Então, 5 minutinhos, a gente realiza uma leitura e já vai debatendo. Vamos lá? Guilherme, pode iniciar para mim? Lê a introdução do primeiro parágrafo e o segundo da página 65. Enquanto isso, eu vou procurando minha caneta. Ok. Índia. Os ingleses ocupavam a Índia desde o século XVIII. Essa denominação foi entremeada por revoltas e episódios de resistência, sendo a Guerra dos Sipaios, de 1857, a mais grave. A dominação britânica tornou-se cada vez mais opressiva, ocasionando um clima de insatisfação e revolta nos indianos. A luta pela emancipação teve início com a criação do Partido do Congresso Indiano, que é o PCI, em 1885, que posicionava contra o domínio inglês. Entretanto, essa iniciativa não foi bem sucedida. O PCI representava os interesses dos hindus na maioria da sociedade indiana, ignorando as demandas dos muçulmanos que também compunham tal sociedade. Sem unidade entre os dois grupos, o movimento do PCI não se fortaleceu o suficiente. Nesse contexto, destaca-se a figura Mahatma Karamashandhi Gandhi. Mahatma Karamashandhi. Então, só o Karamashandhi que é difícil para nós, mas Mahatma Gandhi. Ok. Obrigado, Guilherme, por essa introdução na leitura. Isso já vai permitir a gente entender como que vai ocorrer essa formação de liberdade. O Partido Indiano em si, o Partido do Congresso Indiano, ele é formado em 1885, período que o Brasil era regido pela monarquia de Dom Pedro II. Já estava se encaminhando para o final, para a transição final de Dom Pedro II. O fim da escravidão estava chegando e também a proclamação da república. Para proclamar algo tinha que acabar a monarquia. A questão é, a Índia ainda era dominada pela Inglaterra. A nossa história de domínio acabou lá com a independência. E foi uma independência meio que teve, de certa forma, uma continuidade, porque continuou os mesmos regentes. É a mesma dinastia que governava antes da independência e continuou a governar depois no Brasil. Já na Índia, eu tenho outras questões. A Índia que nós estudamos aquele território, Índia Antiga, lá no sexto ano, que talvez vocês tenham estudado, fala sobre o hinduísmo, aquela sociedade de castas, aquelas características que a gente narrava muito sobre o rio hindu, aquela civilização milenar, uma das primeiras do mundo, que vai contribuir lá na colonização até da Mesopotâmia, na região da Grécia. A questão é, como que eu entendo isso hoje, na atualidade? Porque está falando do século XIX, daqui a pouco já está virando o século XX. Então, essa organização, assim como eu tive no Brasil do Partido Republicano, lá durante, depois da Guerra do Paraguai, aqui na Índia, o que está acontecendo? Eu estou formando uma aliança. Mas a questão, essa aliança aqui na Índia, ela está se esbarrando em dois fatores. Na verdade, é um único fator que são dois lados, que é a questão da religião. Então, eu tenho de um lado uma grande maioria hindus e do outro, muçulmanos. Então, é água e óleo aqui. Elas não estão guerreando entre si nesse momento, mas elas não estão entrando em um acordo. Significa que essa unificação territorial, imagina o Brasil, isso no Brasil, vamos nos unir para poder se separar de Portugal. A questão religiosa não pegou tanto no Brasil. O que estava ocorrendo no Brasil era a questão mais de Pernambuco, se separar por questão dos portugueses, dos impostos. Tivemos também em Minas Gerais, antes da vinda da família, também uma separação. Uma elite ali, ó, das Minas Gerais, queria também se separar para poder pagar menos impostos, implantar uma república antes do século XIX, ainda no final do século XVIII. Agora, na Índia, ela é diferente, porque essa unificação, ela não está ocorrendo de fato por conta de questões religiosas. Ok, obrigado, Guilherme. Agora, vamos entender uns personagens que vão aparecer dentro desse movimento, né? Eu estou entendendo que essa agitação, ela tem um bem maior, que era justamente o quê? Romper com esse domínio inglês, romper com essa exploração, de certa forma, econômica da Inglaterra. Porque a Inglaterra, ela obriga os próprios indianos, vamos colocar assim, indianos no geral, porque daqui a pouco vai ser paquitaneses, serilanqueses, acho que é serilanqueses que falam, né? Então, vamos lá, Luísa, me ajuda aqui. Na página 66, eu tenho o primeiro parágrafo e depois a citação falando sobre a teoria da não violência, né? Da revolução sem armas. Você pode ler pra mim o primeiro parágrafo e depois essa citação de azul, né? Professor, você está em qual livro? Livro 3, página 66. Ah, então pera aí, só um minuto. Hein, Tiago? Oi, Guilherme. Você poderia me explicar o que foi essa guerra de Sipaios de 1857? Também uma guerra pra poder não pagar tantos impostos, né? E separar também. Mas nós não tivemos... Comparando ali com o Brasil, seria a nossa conjuração baiana, mineira. A ideia de separar, mas acaba não ocorrendo. É uma das primeiras lutas de separação, que a gente conhece como separação do quê? Separar esse domínio inglês na Índia. Declarar a independência. Só que não ocorre. Depois nós vamos ter essa união de formar um partido pra poder lutar por essa independência. Mas essa também união, ela vai ocorrer de forma lenta por conta da questão religiosa. Então, tanto uma luta quanto a formação de partido, ela está sofrendo uma barreira. e essa barreira, ela é religiosa. Posso ler, Tiago? Pode, Luísa. É lá em cima, né? Isso. Influenciado por escritores... Influenciado por escritores como Henry, David, alguma coisa. Gandhi apicou as ideias de não violência e resistência passiva na Índia. A desobediência defendida por Gandhi é despreza pelo não pagamento de impostos e pelo boicote a tudo o que era inglês. Em 1848, muito antes de Gandhi nascer e se tornar conhecido, o estadunidense Henry criou a forma de protesto que chamou de desobediência civil. Gandhi entrou em contato com as ideias de... Toreal, quando cursava faculdade de direito na Inglaterra. Entusiasmou-se com as palavras daquele autor, especialmente porque elas defendiam o direito do cidadão de discordar do governo do seu país caso ele estabelecesse medidas autoritárias. Para a vida política, Gandhi pregava doçura, verdade na violência, palavras que, juntas, não significavam necessariamente facilidade. Ok. Porque tem muita gente que acaba confundindo, né? Ser passivo nessa situação do que fazer uma revolução de certa forma. Então, a palavra... A doçura de se entender, né? A questão do outro, de ser... A verdade, que essa verdade acaba sendo até uma arma, você ser verdadeiro demais, às vezes até as pessoas não entendem isso. E a não-violência, que é o tão frisado. A questão é essa, é a seguinte, nós já temos... Nós temos aqui um cenário de descontentamento em relação à Inglaterra. Ok. Esse descontentamento, ele passa a ser ainda mais acirrado pela questão econômica. Vamos lembrar lá que a Inglaterra era aquele país imperialista, antes dos Estados Unidos, antes da Primeira Guerra Mundial aqui. Grande influência. E a Inglaterra, para piorar, ela não queria uma disputa de empresas. Se ela tem uma empresa que está instalada lá na Índia, ela quer aquele lucro que vai retornar para a Inglaterra. vendendo os produtos e acaba retornando o lucro para a Inglaterra. Qual é a questão? Imagina você vir aqui em Linhares, tem uma empresa dos Estados Unidos que se instalou aqui. Ok, vai dar emprego, vai gerar aquela questão toda. Mas imagina essa empresa, ao invés de pagar um salário mínimo para cada funcionário, pagar apenas R$ 400, para trabalhar 10 horas por dia. Aí você pensa, ora, se essa empresa está querendo pagar R$ 400, para trabalhar 12 horas por dia, eu vou procurar uma outra empresa. Mas no caso da Índia, se você procurasse outra empresa, essa outra empresa seria também do mesmo país. Sucessivamente, com condições ruins. Ah, procurei duas, vou procurar uma outra. Também é uma empresa de fora, seria uma empresa, no caso da Inglaterra. Também pagaria péssimas condições, explorar o trabalhador, explorar a matéria-prima daquele local, vender num valor mais alto ainda e pegar o lucro e mandar para a Inglaterra. Nossa, eu já procurei 10 fábricas. Todas as fábricas são inglesas. Todas as indústrias aqui são inglesas. Esse era o domínio inglês. A Inglaterra não estava dominando só no nome. Ah, eu estou aqui. Não. Ela não estava nem muito aí, na verdade. Ela queria dominar o quê? Economicamente. A ideia de dominar economicamente, que é a questão, é entender essas vantagens que ela adquiria sobre aquele território. As grandes vantagens no comércio, do próprio comércio de ópio, de alguns fumos, de tecido, de alimento, de chá, de açúcar. você não tinha oportunidade de encontrar uma empresa nacional, uma empresa indiana. Caso houvesse uma empresa ali indiana instalada no país, o que aconteceria? Esse boicote que a Luísa citou seria um boicote em inglês. Então, ela boicotava esses produtos. Ela fazia que não circulasse, até quebrar. Ela dificultava, ela colocava um imposto além dessas empresas. Ah, é uma empresa de um empresário indiano, ele quer abrir aqui para concorrer contra as empresas inglesas. O que acontece? Ele consegue instalar? Dificilmente. Difícil por quê? Porque você observa que a Inglaterra, que comanda também agora a política, por isso que ela tem um domínio inglês, ela vai cobrar um imposto maior para as empresas nacionais e um imposto muito menor para as empresas inglesas. Ok? Então, qual é a ideia de Gandhi aqui? A não violência de Gandhi, o que que entra nesse contexto? Quem é Gandhi que vai mudar essa história? Gandhi, ele fala o seguinte, para fazer uma revolução sem violência. Então, a violência seria pegar em... A própria violência em si seria pegar em armas e lutar, matar os soldadinhos aqui, morrer 20 mil do outro lado e entrar numa guerra civil, uma luta armada pela revolução. Essa seria um episódio, mas um dos vários episódios de independência que aconteceu no mundo. Mas foi assim que ocorreu na Índia? Não, não foi dessa forma. A não violência, a verdade, a doçura que se refere aqui, é na seguinte questão. Não iremos consumir os produtos ingleses. se eles vivem de lucro, agora eles não terão lucro. Então, a ideia de Gandhi é, por exemplo, o sal, que era muito consumido. Nós vamos ver que vai ter um episódio do sal, que vai ser chamado de a marcha do sal. Então, ao invés das pessoas entrarem no mercado para poder comprar, ele vai marchar a mais de 9 mil quilômetros para poder pegar no próprio mar lá o sal que tinha em abundância. Então, isso é uma referência a um produto que é indiano, que está lá no território indiano. Os ingleses tomaram posse e vende muito caro para os próprios povos indianos. Então, a questão de Gandhi é a seguinte. Não iremos consumir esse produto. Nós não iremos dar lucro para os produtos ingleses. Por menor que seja essa empresa indiana que for abrir, nós só iremos consumir produto de uma empresa indiana, nacional, no caso. Então, está formado aqui o nosso embate em si. Annalise, me ajuda na leitura? Na página 66, eu tenho aqui, Gandhi se tornou o apóstolo da não violência. Justamente por quê? Justamente onde, Ana? onde é isso, Tiago? Página 66, abaixo da citação de um quadro de azul aqui. Tá, peraí que eu vou pegar o meu livro aqui. Pode ler? Gandhi se tornou o apóstolo da não violência, justamente no cenário em que a repressão inglesa se caracterizou sobretudo pela violência. Suas práticas foram adotadas por muitos indianos na luta contra a dominação britânica. Gandhi recebeu o título de... não sei o que que é isso, não. Mahatma. Continuando. Em 1947, isso. Em 1947, a luta contra o domínio britânico contou com o apoio de vários príncipes e patos. A autoridade inglesa não conseguiu dominar a situação diante disso o governo inglês concedeu independência à Índia. Ok. Então perceba que a luta de fato por independência ocorre pós-segunda guerra mundial. E é justamente aquele embate sobre democracia, sobre pôr fim aos governos autoritários que era justamente contra o que a Inglaterra lutou, né? A Inglaterra lutou contra Mussolini, italiano, Hitler, alemão. como que a Inglaterra luta contra esses países e vai ter uma política em suas colônias autoritária. Não condiz, né? Então aí nós vamos perceber que é mais vantajoso a Inglaterra abrir mão do que entrar numa guerra por picuinha, por birra. Porque percebeu que Mahatma a grande alma da qual o texto aí se traduz, essa grande alma já tinha sido popular, carismática e conquistado de certa forma a representação no mundo em si. Já era um grande nome. Você vai perceber que até a forma que Gandhi de não ser violento, de paz, de ser verdadeiro, vai incomodar ainda alguns indivíduos. Principalmente por questão religiosa. Então nós temos finalmente a nossa independência. Mas vamos lembrar no início da nossa explicação que quando eu falei de Índia não era uma questão única. E a própria independência na Índia ela vai ter outros caminhos. Porque o que adianta eu chegar a falar bem assim, aquele território X ele se tornou livre. E agora a pergunta que eu lanço quem vai governar? Qual vai ser a religião daquele país? Vai ser islâmico? Vai ser o povo muçulmano que vai regir ali vai ser o hindu. Então qual governante? Agora essa unificação nós vamos perceber que ela não vai ser conformada de uma única unificação. Então nós vamos surgir na Índia pipocar territórios com diferentes representações. Por exemplo, vai surgir o Paquistão. Então olha aqui na parte de baixo a Índia tornou-se independente porém dividida. A liga muçulmana liderada por Muhammad Ali Jinar criou o Paquistão. Então o Paquistão que a gente escuta palatando do Paquistão em si ele foi formado por conta de divergências na questão religiosa. No Paquistão em si ele é formado por bastantes muçulmanos o único Deus muçulmano Alá Maomé profeta em territórios a oeste e a leste do subcontinente indiano. A República da Índia que no caso essa República da Índia ela é multiétnica ou seja vários povos diferentes vivendo naquela região e com várias religiões passou a ser dirigida por Jawahallá Nehru o Ceilão também se tornou independente e passou a se chamar Sri Lanka Sri Lanka a gente escuta falar muito é um local aí muito meio conhecido pelo um território meio afrodisíaco grandes cenários não é cenário não grandes paisagens talvez a palavra paisagem é mais bonita desse caso aqui grandes paisagens grandes a palavra grande ficou presa aqui mas é local lindo como é que eu posso dizer é que tem um amigo que visitou Sri Lanka ele deu umas informações mas eu não posso falar aqui na aula mas é um local bem bacana que tem bastante coisa é muito massagista um território parecido com a Tailândia em si com a independência os conflitos regionais se intensificaram do Mahatma Gandhi em si nós temos uma citação que eu quero que vocês leiam aqui do lado da marcha dele vamos lá Isabela entre março e abril de 1930 abril não Thiago em janeiro entre março e abril de 1930 Gandhi percorreu uma distância de 400 km para chegar ao litoral indiano e obter um pouco de sal os ingleses haviam proibido a extração do sal na Índia obrigando os indianos a comprar a maioria dos produtos de sua necessidade em versões industrializadas inglesas para romper com essa ordem Gandhi dirigiu seu litoral em busca de sal marinho a marcha do sal como ficou conhecida levou Gandhi e outras 50 mil pessoas que o seguiam a serem presas ótimo e agora a gente finalizar o nosso texto aqui sobre a Índia o papel da Índia na sua unificação fala Antony finaliza aí na página 67 A Índia tornou-se indiente porém dividida a muçulmana liderada por Mohammed Ali Jinan criou o Paquistão reunindo os muçulmanos em territórios a oeste e a leste do subcontinente indiano a república da Índia passou a ser dirigida por Jaul Hal Nehru o o Ceilão também se tornou independente e passou a se chamar Sri Lanka com a independência os conflitos regionais se intensificaram em 30 de janeiro de 1948 Gandhi foi assassinado por Natrung Godz um hino radical que não concordava com os planos de unir todas as culturas e as religiões em prol da formação da nação indiana os muçulmanos viviam no país e se deslocaram para os territórios que formaram o Paquistão e os hindus foram para o território da Índia e eclodiu então uma guerra civil de 1948 1949 com massacres recíprocos as tensões da fronteiriças entre os dois países permaneceram até a atualidade na região da Cachemira cuja população é majoritariamente muçulmana mas faz parte da Índia a parte oriental do Paquistão com apoio da Índia tornou-se independente ok então a gente percebe que até na atualidade essa questão religiosa ela acaba atingindo mais a sua formação do que a própria questão territorial a gente percebe que a população muçulmana que é a maioria aqui ela entende que o espaço dela acaba ficando pequeno em relação ao do outro e acaba guerreando em si por conta de conflitos religiosos econômicos também agora vão ser muito inseridas aqui conflitos econômicos nesse contexto então o massacre vai ser recíproco ou seja ambos os lados vão ter mortos e você vai perceber que é justamente na questão de unificação o próprio Mahatma Gandhi que vai ser assassinado por um hindu porque ele não queria uma índia multiétnica como assim ele não queria uma índia que fosse aberto a outras religiões ele queria uma índia exclusiva exclusiva no hindu assim como os muçulmanos proibiram os outros eles queriam que os hindus proibissem as outras religiões Mahatma Gandhi ele era tolerante assim como ele não queria sofrer perseguições ele não promovia perseguições ele era uma pessoa justa então a gente percebe que por ser bom ele acaba sendo assassinado ok e depois a gente percebeu também que a própria formação da índia ainda resultou em vários conflitos até na atualidade por conta de questões religiosas volto a repetir e olha como foi bastante polêmico né você tem uma mistura de povos ali a Inglateria só batendo esse bolo e agora ele tá assando com esses conflitos armados no nosso organizando a história nós vamos ter um cartum que vai mostrar justamente essa prisão de Mahatma Gandhi e do caso é a impossibilidade de deter né o movimento liderado pelo próprio grande que nós vamos ter várias pessoas aqui os seguindo ok sobre o Vietnã vamos lá falar um pouquinho do Vietnã pra gente finalizar nossa aula online lembrar pessoal na semana que vem vai ser novamente presencial ok o Vietnã eu queria muito que vocês fizessem uma leitura sobre o Vietnã que nós vamos debater um pouquinho ainda em aula aí Angola Moçambique Congo África do Sul eu vou fazer um trabalhinho pra vocês eu vou marcar um trabalhinho pra vocês me entregarem pra gente já começar essa avaliação aí de terceiro trimestre pode ser pessoal pode né o trabalho vai ser em grupo ou em dupla dupla ah beleza depois a gente conversa na sala vamos lá Vietnã vamos fazer essa introdução aqui que dá tempo vamos lá Antony continue com a leitura página 67 Vietnã posso ler também professor depois do ano? pode Guilherme pode revezar os dois aí depois eu vou colocar as meninas vamos lá Antony a guerra do Vietnã foi o conflito mais longo da duração no século XX até o início após o término da segunda guerra mundial em 1945 foi finalizada em 76 com a unificação do Vietnã do norte e do sul pelo sistema socialista lê de novo Antony fazendo favor do início mesmo? isso do Vietnã a guerra do Vietnã foi o conflito mais longo da duração do século XX teve início logo após o término da segunda guerra mundial em 1945 e foi finalizada em 1976 com a unificação do Vietnã do norte e do sul pelo sistema socialista ok então apertar uma pausa aqui então nós vamos perceber que vai ter o Vietnã do norte e Vietnã do sul e esses dois aqui que vai ser a batalha final vai lá continua Antony os atuais Vietnã os atuais Vietnã Laos Camboja até 1945 formavam a Indochina colônia francesa desde 1887 o enfraquecimento da França causado pela segunda guerra mundial levou os povos da Indochina a fortalecer os movimentos os movimentos pela independência os vietnamitas foram os primeiros a iniciar esse processo ok Antony tendo em vista calma é rapidinho Antony então nós temos que analisar a seguinte parte até pedi para o Antony reler por conta disso nós estamos falando de um outro território agora Vietnã e quando a gente fala do Vietnã em si nós entendemos que quem também colonizou aquele território foi um outro país que já tinha sua formação lá para o século 14 também um país europeu que seria a França ali na Índia nós percebemos que era Inglaterra aqui a França em si quando eu lembro da França na segunda guerra mundial eu preciso associar que essa França ela foi invadida pelos alemães e parte grande parte do território francês foi dominada por Hitler então se eu tenho uma metrópole vamos colocar assim se eu tenho essa metrópole dominada pelos alemães então significa que os comandantes franceses não vão conseguir de certa forma que comandar também o Vietnã porque eu não estou conseguindo nem cuidar da França imagino da minha colônia nesse momento é que os Vietnãs se sentem mais livres desse domínio francês e é justamente nesse momento que eles se articulam melhor que eles se comunicam melhor que eles passam mais as suas informações sem perigo de serem pego de conspirar contra a metrópole sem perigo também de serem pego assim como ocorreu com a Espanha quando foi invadida por Napoleão e Portugal também quando foi invadido por Napoleão favoreceu as nossas colônias aqui na América da mesma forma estava ocorrendo no Vietnã por conta da Segunda Guerra Mundial significa que vai acontecer o seguinte os atuais Vietnã que são Laos e Camboja formaram a Indochina 45 que já tinha acabado a Segunda Guerra e a França estava fraquíssima o enfraquecimento da França causada pela Segunda Guerra Mundial levou os povos da Indochina a fortalecer os movimentos pela independência então Indochina nós temos tanto Vietnã do Norte como do Sul a questão é essa unificação que se dá contra os franceses daqui a pouco elas vão se separar também mas nesse caso esse conflito o que vai diferenciar a Índia a Índia ela ficou restrita à questão religiosa prestem muita atenção pessoal que essa aula ela elucida muita coisa e ela vai deixar um ponto de interrogação muito maior mas a questão é a Índia nós percebemos esse conflito religioso aqui no Vietnã não aqui no Vietnã nós vamos perceber que vai ter dois lados e esses dois lados vão ser um teste dessa Guerra Fria porque um vai ser vai ter uma grande influência de um país dos países de certa forma capitalista já o outro Vietnã vai ter uma forte influência dos países e do bloco comunista dos blocos socialistas então essa Guerra Civil que seria algo simples de se entender ela vai ganhar um outro panorama uma outra visão porque ela vai sofrer influências de dois lados nesse conflito então continua Guilherme tendo em vista sua longa duração tendo em vista sua longa duração é possível dividir o conflito em três fases primeiro a luta contra a França de 1945 a 1954 ok a segunda intervenção estadunidense de 1954 a 1973 ok e o terceiro que a Guerra Civil de 1976 a 1976 aqui que é o Bravo então nós vamos ter a primeira parte contra a França é de certa forma uma unificação territorial e também como eu posso dizer uma unificação territorial e uma luta por independência na 2 nós vamos ter uma intervenção dos Estados Unidos que nós vamos falar agora e por último é a guerra é os filmes que a gente assiste né o Platon as guerras do Viet Cong que é mostrado aí Apocalipse Now nos filmes que mostra um pouco sobre essa região ok vamos lá agora a luta contra os franceses olha como esse episódio aqui é importantíssimo porque nós vamos ter a luta contra os franceses a intervenção dos Estados Unidos que não é nada bacana e a guerra civil vamos lá luta contra a França Isabela primeiro parágrafo a Indochina foi ocupada pelos japoneses em 1941 para defendê-la vários grupos nacionalistas se organizaram entre eles o Viet 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 assumiu a liderança do movimento e expulsou os japoneses em 1945. Com a vitória, Ho Chi Minh declarou a independência da região norte do Vietnã, proclamando a República Popular do Vietnã e estabelecendo o Hanoi. É assim que se fala? Hanoi. Como sua capital. O sul do Vietnã continuou ligado à França, que buscou reaver o controle sobre todo o território, iniciando um novo conflito na região. Luísa. Eu, de novo? Isso. Durante? Meu Deus, eu me perdi. Eu me perdi, Tiago. Fala agora. Página 68, segundo parágrafo. Você não está nem acompanhando, né? Não estava acompanhando antes, né? Segundo parágrafo. Durante período, é esse? Isso. Durante o período da Guerra Fria, o temor dos Estados Unidos era que se concretizasse a teoria dos dominosos. Por esse motivo, o governo estadunidense passou a auxiliar a França, no domínio sobre o sul do Vietnã. Vem pra mim sobre o que é esse domínio dos dominosos, Luísa. Fala pra mim. A teoria dos dominosos é atribuída a John Foster Dudes, secretário de Estado durante o governo do presidente. Você fala, não. A doutrina pregava que os Estados Unidos deveriam evitar a todo custo que novos países ou regiões aderissem ao socialismo, sob o risco de que um dos outros também o fizessem, formando assim um efeito dominó. E esse efeito dominó, ele vai ser aplicado em Cuba em relação ao Brasil, tá? Quando Cuba implanta o comunismo, o medo desse efeito dominó nos países da América do Sul vai causar grande medo nos Estados Unidos. Por isso a intervenção da formação de ditaduras, tanto na Argentina, Brasil, Chile, ok? Por conta dessa teoria em si e o medo. Então significa, opa, se um país implantou o comunismo ali, significa que os outros vão olhar pra esse país e vão copiar o modelo. E se mais países copiarem esse modelo, eles vão perceber que pode dar certo. E se der certo, eles vão ver que eu tô errado e aí eu preciso parar esse efeito dominó. Que é aquele efeito de uma peça ir derrubando a outra, né? Então vai lá. Anthony, volta aqui a leitura. Em 1954. Em 1954, o conflito entre franceses e norte-vietnamitas terminou com a derrota francesa. Representantes dos dois lados se reuniram em 1954, em Ginebra, na Suíça. Ginebra. Para estabelecer as clausas do Tratado de Paz. Nele foi decidido que o território do Vietnã seria dividido em dois. O norte, governado por Yoshimi, e sul, colônia francesa, tendo como divisão o parlamento 17. O paralelo. O sul permaneceu sob influência francesa até 1955, quando estavam previstas a realização de eleições para a escolha do novo governo e a reunificação do país. Você entendeu, Anthony, esse parágrafo? Entendi, professor. Me explica. Eles dividiram o território. Isso. Me explica. Como é que ocorreu essa divisão? Eles dividiram uma parte lá para a França e outra para o Vietnã. Entendi isso. Isso. E lembrando que uma ficou de ter eleições para poder formar um governo, né? Então, vamos observar aqui, observar no mapa como ficou a divisão entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Vietnã, Convenção de Genebra. Então, vamos observar aqui, Vietnã do Norte e Hanoi. Vietnã do Sul, Saigon. Camboja, aqui do lado. Tailândia. Aqui onde o amigo meu viajou foi aqui, Tailândia, que eu estava falando para vocês. Bangkok. Laos. Ok. Vamos lá. Pesquisar os dados, solicitando o completo e o quadro. Vietnã, Vietnã do Norte. Situação em relação à emancipação política. Vietnã do Norte. O que nós temos? País, independente. E Vietnã do Sul. Território ligado a quem? A França. Depois nós vamos ter aqui, ó. Posição em relação à Guerra Fria. Vietnã do Norte era qual? Socialista. E Vietnã do Sul? Capitalista. A de vocês, vocês vão perceber que está em branco aí, por favor, completa, né, pessoal? É países que forneciam apoio. Então, quem é que fornecia apoio ao Vietnã do Norte? A China e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS. Já a Vietnã do Sul, os Estados Unidos. Ok? Ó. Vietnã do Norte, a posição em relação à Guerra Fria, socialista. País que forneceu apoio, China e União Soviética. Vietnã do Norte. Vietnã do Norte, a capital, Hanoi. Vietnã do Sul, capital, Saigon. Fácil, né? Então, Vietnã do Norte, país independente. Já o Vietnã do Sul, território ligado à França. capitalista, Estados Unidos e Saigon. Já o Vietnã do Norte, ó. País independente, socialista, China e União Soviética e Hanoi. Ok. Agora sim, a intervenção dos Estados Unidos. Fala, Annalise. Annalise? Ok, Annalise não está na sala, né? Antônio, você continua para mim a leitura? Depois Guilherme? Ok. Intervenção estadunidense. Em 1955, o Vietnã do Sul passou a viver sobre um regime autoritário, com o apoio dos Estados Unidos. As eleições previstas para 1960 foram suspensas. As forças contrárias à ditadura estabelecida era a Frente de Libertação Nacional, FLN, que contava com um exército de guerrilheiros, com tendência socialista, chamado pejorativamente de Vietcong, do governo do Sul. A FLN passou a receber apoio do Vietnã do Norte, que levou os Estados Unidos a intervir no conflito com o envio de armamentos. Nesse ponto, a guerra se dava entre os Vietcongs, apoiados pelo Vietnã do Norte, e as forças do Vietnã do Sul, apoiada pelos Estados Unidos. Então, o que a gente preencheu o quadro aqui na página 68, vocês vão perceber que o Vietnã do Norte vai ter, de certa forma, a influência dos países socialistas. E o Vietnã do Sul, agora, os Estados Unidos. E no primeiro parágrafo que o Antony já forneceu a leitura, a gente percebeu que esses dois lados já estão se formando. Um recebendo armas de um país e o outro recebendo armas do outro bloco. Vai lá, Guilherme, continua aí. Quando a França... Quando a França anunciou sua intenção de se retirar do Vietnã, os Estados Unidos, que não desejavam mais um governo socialista na Ásia, intensificaram o fornecimento de armas para os franceses. Mesmo com os reforços estadunidenses, a França anunciou a retirada de suas tropas. Diante disso, em 1961, os Estados Unidos anunciaram o envio das tropas para o Vietnã. Pode ir. Ok. Com a entrada dos Estados Unidos, a guerra tomou outra proporção. Foram usadas armas químicas, como as bombas de napão, que causavam queimaduras em contato com a pele e o esfoliamento de árvores, e a gente laranja. Mesmo assim, os guerrilheiros continuaram vencendo as batalhas, pois conheciam o terreno e estavam adaptadas ao clima do Vietnã. Suas técnicas de combate também surpreendiam os soldados estadunidenses. As cenas de violência cometidas pelos estadunidenses contra a população vietnamita foram divulgadas ao mundo, gerando grande revolta da opinião pública. Então, nós vamos ter umas armas aí, ó, na Palmes, né? Que é uma arma que é muito falada, tem alguns jogos até fazem referência. O massacre, os Estados Unidos não queriam ser feito dominó, esse efeito de não perder aquele território do socialismo. acaba fazendo os Estados Unidos fazer loucura, né? Usar a arma, sendo muito violento nesse conflito. Tanto que a gente percebe que os Estados Unidos será derrotado. Os Estados Unidos não vencem essa guerra, ele é derrotado. E com isso, não é só derrotado na questão territorial, na questão de arma, mas é moralmente derrotado. Os Estados Unidos, agora, que estava surgindo essa onda hippie, esse contrapópio nos Estados Unidos, e o que que estava surgindo principalmente? Essa crítica ao governo, essa crítica à violência, essa ideia de fim do mundo, de conflitos armados, já estava dando saturado. E a imprensa, mais ainda, né? Observando essas imagens, ó, essa imagem, ela é histórica, a menina correndo aqui, a pele descascando, tinha jogado armas biológicas. Então, em 73, em 1973, após 11 anos de intervenção direta no Vietnã, o presidente Richard Nixon anunciou a retirada das tropas do território vietnamita e reconheceu a derrota estadunidense. Então, daqui, a gente encerra a nossa aula de hoje, depois da guerra civil, vocês só finalizam aí, para depois, na aula presencial, nós trabalharmos apenas a descolonização da África, ok? Então, pessoal, vou encaminhar no grupo de vocês vídeo, filmes, quem quiser assistir, assistam, tá? Vai ser bem bacana. Quem não quiser, ninguém é obrigado a nada nessa vida. Tá ok, pessoal? Então, bom descanso, boas aulas aí online, para quem for ter mais aulas online, e depois, até segunda-feira, no nosso encontro empreendedor, e depois nas aulas de história. Tá bom, pessoal? Abraço, bom descanso. Hein, Tiago? Tchau, Tiago. Próxima aula, você vai falar sobre o trabalho, né? Vou. Ok. Tchau. Tchau, Guilherme. Tchau, Antônio. Até mais. Falou. Tchau, professor. Até mais. Tchau. Tchau.